Retornando à barragem do Zabobão em Paramirim para atualizarmos os dados. Estivemos aqui ontem, dia 11, e hoje, dia 12, retornamos para ver o quanto a nossa barragem ganhou de água em apenas um dia. E lá ao fundo, o céu está bonito. Será que vai vir mais chuvas? As previsões apontam. Vamos aguardar. Acompanha aí, não terminou não. E vamos à marcação na régua da barragem, da comporta. Vamos lá, ontem faltava 1,30m, 1,40m agora. E agora, pessoal, 1,15m mais ou menos, 1,20m, 1,18m. Isso aí, pegou mais ou menos uns 15 a 20cm de água de ontem para hoje. E só foi o rio Escoando que já tinha, que ontem não teve chuva, mas agora, para lá, a chuva já está vindo, está chegando. Vamos mostrar um pouquinho do sangrador ou vertedouro, como muitos dizem por aí. É por aqui, que quando a barragem encher, com esse 1,15m mais ou menos, a água que sobrar, vai descer por esse rio aqui, rio de concreto. Acredito que seja maior que o nosso rio. Mas no passado, com a grande cheia, elevou-se ali quase 1m acima dessa parede. E foi muita árdua. Essa paredona, de cima até embaixo, mede 3m. E agora, falta pouco, muito pouco mesmo, para a barragem transbordar. 1,15m. E aí, a pergunta que não quer calar, responde aí. Quando o zabumbão irá sangrar? Pois é isso, acabamos de atualizar os dados, hoje, dia 12. E se tiver mais chuvas aí hoje, amanhã, com certeza, retornaremos para ir acompanhando a elevação do nível até o sangramento. E aí, já perguntamos, vamos repetir. Que dia o zabumbão irá sangrar? É a pergunta que não quer calar, deixa aí. Tá chegando a hora, tá chegando a hora. O ano passado foi o dia 25 para o dia 26. E esse ano, hoje, dia 12, dia 12. E as previsões apontam mais chuvas. Vamos aguardar, galera. O negócio tá bom, o negócio tá bom. O sertão está chovendo. E aí, é muito importante para nós. E o lago, agora com aquela chuvinha lá atrás, é só coisa boa. Obrigado e até mais.